Fala galera, aqui é a Tulaia Dara da Universo Preto e esse é o nosso último vídeo do Especial da Consciência Negra. Hoje eu vou trazer para vocês dados que mostram o porquê em depressão de esse dia. Vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso. Vamos começar pela área da educação brasileira. De acordo com uma pesquisa nova do IBGE feita em domicílio, os jovens negros passam em média dois anos a menos nas escolas do que os brancos. Quando olhamos o dado sobre a abandono escolar, a situação é ainda pior. Dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade que deixaram de frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71,7% são pretos e pardos. A maioria explica que tiveram que abandonar os estudos porque tinham que trabalhar e não teriam condições de fazer os dois. Olhando para a taxa de analfabetismo, a situação também não é diferente. Quase 10 a cada 100 negros maiores de 15 anos não sabem nem ler e nem escrever. Com a cidade dos brancos, esse número não chega nem à metade. A taxa de pretos e pardos com mais de 15 anos é de 8,9%, enquanto nos brancos a taxa cai para 3,6%. Olhando para os analfabetos com mais de 60 anos, a situação só piora. 27,1% dos negros nessa faixa etária são analfabetos, enquanto em relação aos brancos, esse número cai para 9,5%. Enquanto a partida, enquanto temos uma grande evasão de negros nas escolas, as cadeias são uma situação totalmente diferente. Dois em cada três presos são negros. Em 15 anos, a proporção de negros na cadeia cresceu 14%, enquanto aos brancos ela diminuiu 19%. Dos 657,8 mil presos em que há informação da cor raça disponível, 468,7 mil são negros. Isso equivale a 66,7% do total de presos. Temos que lembrar que isso ocorre também pela severidade com que a polícia e o sistema de justiça lida com as pessoas negras. Não podemos esquecer que há uma diferença muito grande no tratamento, tanto dos juízes, quanto dos policiais, delegados e todos os envolvidos no sistema judiciário. Outra área que por muitas vezes é esquecida, mas que temos que observar, é a área da saúde. Antes de começarmos a falar sobre os dados, me responde uma única questão. Por quantos médicos negros você foi atendido em toda a sua vida? Eu não estou perguntando no início, tá? Eu estou perguntando em toda a sua vida. Pensa aí e depois me fala. Acredito que a resposta de vocês cabe apenas em uma mão, não é mesmo? Isso porque apenas 18% dos médicos brasileiros são negros. Mas, quando nós olhamos para o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, os pacientes são totalmente opostos. 76% dos pacientes do SUS são negros e isso está diretamente ligado às condições financeiras da população negra, que é o nosso próximo tópico. Em 2018, dentre os 10% dos brasileiros mais ricos, 70,6% eram brancos. Mas, quando olhamos a parte de baixo dessa tabela, dos 10% mais pobres, 75,2% são negros, o que diz muito sobre a nossa sociedade. Quando olhamos o rendimento médio domiciliar per capita, fica explícita a diferença. Na população branca, esse rendimento é de R$ 1.846, quase o dobro da população negra, que é de R$ 934. Entre as pessoas vendo abaixo da linha de pobreza extrema no Brasil, a situação também é bem complicada. Enquanto 3,6% das pessoas brancas viviam abaixo dessa linha, as pessoas pretas ou pardas eram 8,8%. Sim, pessoal, o cenário é caótico e muito difícil de se observar. E foi por isso que eu deixei pelo menos um dado positivo para o final, para a gente ficar um pouquinho mais feliz. De acordo com dados disponíveis em 2019 pelo IBGE, pela primeira vez, pretos e pardos começaram a ocupar mais de 50% das vagas das universidades públicas. E isso se deve, principalmente, pelas cotas raciais. O que não podemos esquecer é que a implantação das cotas raciais ajudou muito o mundo universitário a ficar mais equilibrado. Mas mesmo assim, cursos que são considerados um pouco mais caros, como o de odontologia, medicina e engenharia, a prisão de negros ainda é muito pequena. Sim, durante todo esse vídeo eu mostrei para vocês apenas uma estatística boa. Mas isso significa que, pelo menos, nós estamos caminhando. Caminhando a passos lentos? Sim, muito lentos. Mas, pelo menos, estamos caminhando. E é por isso que eu queria mostrar para vocês que o Dia da Conceição Negra é muito importante. Porque nós temos que ter noção, que muitas pessoas não têm, que o racismo ainda existe e que dificulta muito a vida dos negros na sociedade brasileira. Essa dificuldade, como vocês puderam observar, acontece em vários aspectos. É na área da saúde, é na área de renda de cada família, é na área prisional. Em qualquer situação você vê que existe, sim, o racismo e que ele atrapalha e torna muito mais difícil dos negros conquistarem as coisas. Então, espero que eu tenha deixado claro qual é o objetivo da Conceição Negra. E não se esqueçam, ainda há muito o que lutar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse especial da Conceição Negra. Desde já eu peço desculpa, porque esse vídeo era para ter saído no domingo. Mas, por probleminhas técnicos, nós não conseguimos postar no domingo e estamos postando hoje na segunda. Mas, tirando todo esse caso aí que aconteceu entre domingo e segunda, eu espero que vocês tenham, pelo menos, aprendido um pouquinho mais sobre o quão importante o Dia da Conceição Negra. Espero ter ajudado a todos vocês a entenderem um pouquinho mais sobre as dificuldades que os negros encontram na nossa sociedade. Espero que vocês também tenham aprendido e que lutem bastante para que isso não aconteça daqui a alguns anos, né? Então, não deixe de se inscrever no canal, curtir e seguir a gente nas redes sociais. Um beijo, gente, e até a próxima! E aí Vamos lá.